E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com Dragon Age Inquisition, Jaws of Raccoon, mandíbula de Raccoon, chame como quiser. O DLC tão difícil que eu tive que voltar a jogar de mago. Eu estava curtindo, não que seja ruim jogar de mago, nunca, mas eu estava curtindo jogar de arqueiro e o jogo me obrigou a jogar de mago de novo. Que tonto é lati... Ah, meu Deus, lá vai. Opa, opa, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Caralho, como, como, como? Não deu, não deu. Eu fui pra congelar eles ali, mas não deu. Nem deu tempo de pensar, cara. Que apelação, velho. Vamos embora de novo, velho. Não tem problema. O Lones também é que eles nem deixam a gente chegar perto, né, cara. Mal chego aqui, já tem. Você pode fazer o favor de vir todo mundo atacar esse demônio, porra. Por que já acabou o meu feitiço aqui? Aqui. Vamos atacar de longe. Vamos atacar de longe. É uma boa ideia. Por que os meus feitiços refletem nesse cara também? Ninguém ataca esse aqui. O meu time é uma inteligência. Pode aproveitar o cara que tá dormindo e... Todo mundo morrendo. Regenera, minha mana. Regenera, regenera, regenera. Ótimo. 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 Excelente. Esse tá morto. Esse tá morto. Vambora, gente. Morreu. Cadê a Sear agora? Agora é só não deixar ele matar os meus personagens. Tá bugado. Ah, tá dormindo. Tô dormindo. Tô dormindo. Tô dormindo. Eu preciso ressuscitar meus personagens. Urgente. Morreu. Eu não vou nem fazer nada. Não adianta. Deixei ele contra o resto do mundo aí. Por que o Cole reviveu, cara? Eu realmente não entendi. Vou tentar reanimar aqui. Mas não vai dar, provavelmente. Ah, vai salvar. Vai salvar. Vai salvar. Opa. Opa. Agora revive a Sear. Pronto. Acabar com esses magos, filho da puta aqui. Vamos jogar aqui no meio que eu acho que eu ressuscito os dois. Vamos ver. Dá sim, dá sim. É, mas eu morri em troca, né? Estar de onde? Estão a morta. Huo. Vem! está todo mundo dormindo está o black hole aqui por favor está todo mundo morrendo todo mundo morrendo o inferno inferno cara a droga porque cara porque que veio tonto mago era eu contra dois caras de repente apareceu um monte poxa porque não é pro outro lado pro outro lado vocês já devem estar de saco cheio e também de ficar me vendo morrer toda hora não combinar que são um saco tem dois caras vai dois caras quero ver o que acontecer que vão aparecer tantos outros eu já sei o que eu vou fazer já estou atacando ali como desceu o cacete naqueles magos lá enquanto isso vamos combater vocês filhos da puta atrapalhou feitiço e aí eu posso levar um cacete cara de novo para vocês seus babacas ele me matou em câmera lenta essa essa eu posso dizer que foi inédita e para a arma matou também quando eu chego perto assim não dá cara se realmente não dá ou a regenera é bom o lance desse jogo mesmo era você jogar aqui pelo menos um amigo cara se pegar alguma pessoa inteligente para controlar ea a silva e um outro inteligente para controlar o o marco né pronto não tinha problema não dá não dá eu não vou nem fazer nada me matem também não que eu pudesse fazer alguma coisa eu vou tentar mais uma vez dessa vez eu não vou atacar os magos deixe eles quietos lá eu não sei porque que eu vou fazer uma besteira dessa eu só vou chegar lá e lutar vamos ver vamos ver com os dois caras vou lutar com dois o resto deixa eles fazendo feitiço lá não tão machucando ninguém eu e vocês dois nós quatro quando vocês viram aqui a barreira bem a tempo né vocês viram morreu ótimo a barreira bem 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 a tempo de novo o meu principal medo é aqueles magos ali quando eles vem a parada é que tá sério morrer um ótimo 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 agora a gente tem que atacar os magos não tem jeito Amém! com gelo idiota você vai atacar com gelo seu imbecil e não é o black ou me puxa ele aqui e a cara eles fogem demais cara por que eles não são parece que me confirme aí se eu tô tendo o sentimento errada se eu tô tendo impressão errada mas me parece que os magos não são afetados pelo meu... por esse feitiço aqui do... por esse feitiço aqui do caramujo ali do... eu não tenho mais nem esperança eu não tenho nem esperança por favor vocês podem me ajudar aqui ou vocês vão ficar olhando eles não congelam, o resfreck tem um problema é um problema por que eles não congelam eles tem essa garrinha do inferno aí eles tem essa garrinha do inferno aí tudo derra o que é que eu caí daqui eu preciso reanimar ele eu vou bater um esqueletinho porque... se a gente deixar eles vivos eles pioram muito nós cara, como se não fosse difícil essa porra me vem um besta do ressurrecto e ainda envolve um esqueletinho em casa me explica por que pronto, um esqueletinho morreu a porra de um esqueletinho eu levei sei lá três minutos pra matar não faz tempo que tá acontecendo mais o resfreck tu pegou todo mundo excelente vem cá vem vem cá que você vai paralisar você que filho da puta se fudeu precisa de tempo vamos rodar Ah, eu levo dano Eu levo dano desse negócio de ficar longe do fogo Bom, é o que eu imaginava Desde o começo, assim Levar dano Olha que desgraçado Congemou a única coisa que eu tinha ali Sai de mim, por favor Eu tenho que ir pro fogo Sai de mim, cara Não tem como fugir, cara O meu lance vai ser só fugir Eu não tenho mais o que fazer E agora eu causei, sei lá, 25% de dano O que é essa merda, né O que isso adianta O que é que eu vou fazer aqui? É, ele lá vem Lá vem Cara, impossível Impossível Não tem como Sério Eu já tive fodido muitas vezes aqui nessa campanha Mas isso aqui é o cúmulo Não tem como Não tem como Olha isso O que é que eu vou fazer aqui? Não, eu ressuscitei todo mundo E agora? O que é que eu faço? Não tem o que fazer Não tem nada pra eu fazer Cara, é o ressurrecto do nível 10 Quando eu falo nível 10 Não é o nível real dele não, tá, gente? Tipo assim, ele é muito melhor que os outros ressurrectos Ainda por cima me vem um monte de minion de merda, cara Por quê? Por quê? Explica o por quê? Todo mundo morrer, né O que eu faço? O que eu faço? Eu preciso ficar perto do fogo Mas se eu ficar perto do fogo Eles vão me matar É, eu não Eu desisto Eu realmente desisto Não tem como nessa dificuldade aqui Eu vou ter que reduzir a dificuldade, cara Não sou forte o suficiente aqui nesse personagem ainda Apelaram demais aqui É, opções eu acho É Ainda assim eu duvido que vai ser fácil, tá? Duvido mesmo Vamos ver O que vai reduzir é a vida dele e o dano que eles causam, né Vamos ver Não tem como, não tem condição, cara Se eu tivesse jogando sozinho aqui não tinha problema Mas eu ficar repetindo esse negócio aqui 10 vezes pra vocês aí é uma merda, cara Mesmo assim, ó Continua pela açãozinha Sai fora, sai fora A marreta dele É, é, é de acordo com o cu dele, meu Se ele tá raivoso Fica vermelho Se não fica azul, eu ia Ah, é, ficou azul Ficou azul Ficou azul Ok, agora tá calmo Que filho da puta Por que que fica vermelho? É, tudo tem que ser contra mim, cara Não que a cor dele esteja influenciando pra mim ferrado, mas Os quatro com barreira, agora é a hora de bater Me ajudem, porra Agora que é a hora de me descer um pau nesse cara, velho Agora vamos matar os magos Agora aqueles filhos da puta É a vez de vocês Agora não tá mais no nível apelação Vem, vai fugir Demônios Um em cada mago, hein, gente Um pra cada um Eu vou nesse, aí vem três comigo, eu fiquei doido Ah, tá bem mais fácil, cara Assim, não tá fácil Porque a vida deles ainda é alta, mas Não tô levando tanto dano Olha que pela ação acima, cara A gente viu o feitiço errado É esse aqui, ó Você não foge de mim, filho da puta Foge, vai Foge, desgraça Foge Foge Que idiota, cara Ah, não Sério, sério A inteligência artificial desse jogo é muito ruim, cara Muito ruim Não era tão difícil Tipo assim, eu ativei a porra de poder ali Agora eu e você Eu não vou fugir, cara Eu não vou fugir, eu e você Eu vou ativar uma barreira aqui Eu e você Então, vem cá Não foge, filho da puta Eu tava falando antes Não é tão difícil, cara Eles vão lá É, a senhora já morreu Você viu que a situação não tá boa É, o que eu tava falando, né? De novo Não é tão difícil a inteligência artificial ver que ele tá preso na porcaria do meu feitiço Deixa essa merda Aqui quem entra o Black, eu não preciso puxar ele lá pra fora Porra, qual dificuldade, cara Filho da puta Agora você não tá tão apelão, né? Seu desgraçado Oh, eu e você, filho Por que você tá fugindo? Pai, eu preciso fugir um minuto aqui agora Eu preciso me aquecer Não Cadê a Sarah? Cadê a Sarah? Cadê a Sarah? Cadê a Sarah? Vambora, filho Eu preciso de alguém disparando flecha nesses idiotas aí Anda Tá quase morrendo também, né, filhote? Você já tá no fim No fim da sua vida Vambora Bata no esqueleto Tá, agora tá num nível bem mais aceitável, gente Fala sério Agora sim, velho Não é que tá fácil pra mim Agora tá num nível equilibrado Que é ele com esses montes de Minions aqui Num nível pesadelo Do jeito que tava lá, gente É condição É, eu morri Eu ainda consegui morrer Por favor Por favor Calma aí Eu morri Realmente morri Segue sua vida Enfim Eu não vou atrapalhar Eu consegui morrer Mais uma vez Ai, ai Mas dessa vez foi quase Eu dei mole Eu Me animei pelo fato de eles estarem bem mais fracos Eu acho que eu tenho que mudar de novo Tem Pelo fato de agora estar bem mais equilibrado A disputa e tal Eu resolvi bater direto no grandão Eu tinha que eliminar nos Minions É o jeito correto Primeiro você elimina os fracos Que morrem mais rápido Depois você enfrenta os que tem Nível mais difícil Vambora Brutamo antes Oi vocês aqui Agora eu tô calmo Agora eu tô calmo Agora vamos nos magos lá Aquele bando de balaca Vamo lá seus babacas Vamo lá Vamo lá Vamo lá Você tá preso aqui comigo Você vai Não tira ele daqui não Porra Vamo eliminar um de uma vez De cara É só você continuar batendo Eu vou levar um dano aqui na runa Ok ok Olha Cole Vê você Você tá fraquinho 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 Proteger das runas aqui Ok Ah cara No último toquinho de vida O cara morre Véi O ressurrecto já chegou Por que cara Ele tá chegando Sei lá Tá muito bizarro O que aconteceu comigo Agora ele vem De vez Face-me e die Inquisitor Seu predecessor Não poderia estar contra mim Você vai cair também Sai Eu não consigo escapar Nenhuma vez Cara Pronto Tá preso Meu babado Eu sou a fogueira Minha vez Vamo Congelou a fogueira Ih caralho Me matou Cadê 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 É o arqueiro Não vai fazer Nada Comigo Ah Não 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 Cara Posso morrer De novo Cara Não Eu sou a Hackon Reborn Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Resultou! Resultou todo mundo! Resultou todo mundo! Excelente! Menos o Blackwell. Acabei de usar a porcaria do meu feitiço. Vambora Cole! Eu e você! Mata esse cara! Lá vem! Lá vem o demônio nas minhas costas! Por quê? Mais uma vez! Os caras estão muito apelão! Já está aqui! Pronto! Todo mundo vivo! Vou pegar mais poção! Três, vamo! Pronto! Eu e não vou pegar mais poços. A gente vai pegar mais poços. Não vou pegar mais poços. Vamo embora! Verdade! Nessa forma! Vamo lá! Lá. Jesus, excelente, sai daqui essa garra capeta, morreu o esqueletinho, excelente, tem um negocinho lá, ah é, vamos quebrar né, no via das dúvidas vamos quebrar, recupera minha sanidade, sanidade não né, recupera minha, ah não, demora, demora. Agora vai, gente, finalmente vai. Sai dessa garra daqui, seu maldito. Olha, reviveu todo mundo, reviveu todo mundo, esse aqui é o lance, eu tenho que continuar revivendo todo mundo toda hora, o tempo todo, 100% do meu tempo, porque eu não faço mais nada da minha vida. Sai daqui, sai daqui, vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo. Nossa, tem arqueiro, isso aí fodeu, aí fodeu. Ah, cara, eu vou pausar, gente, na moral, não tem condição, eu volto quando eu ganhar dessa porcaria aqui. Finalmente, eu derrotei ele aqui, eu acabei de matar ele nesse instante, ele tá evaporando aqui, ó. Cara, que dificuldade. Não mudei de dificuldade de novo, tá, ficou na difícil mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui agora em sequência. Só que eu tô fudido agora contra o dragão. Ah, é o último inquisidor, ele é um elfo. Caraca, que legal. Inquisitor e o Ran Atishan. Estou feliz que a amizade com nossos pessoas se tornou forte. Hum... Eu não sei qual é a melhor opção, cara. Eu não quero falar que os humanos nos traíram, né, cara, porque... Eu tô afim de iniciar tretas. Inquisitor Emeridan. Você já dormiu mais tempo do que talvez você entende. Quanto tempo? There has not been an inquisitor since you disappeared. Eighth hundred years ago. Trachan was my oldest friend. He would have sent someone to find me. But evidently, he was occupied elsewhere. The Darkspawn, perhaps. Tillana escaped the battle. Did she... Do the records say what became of her? Ué, cara, agora eu não sei qual é a verdade. Eu realmente não sei. Eu não me lembro quem é essa Telana, cara. Eu vou ter que chutar. Eu não sei se isso vai influenciar mais pra frente aí, mas... Eu não vou falar que ela morreu. Então, ela voltou para a island. Ela voltou para a island. Mas ela nunca... Eu nunca queria esse trabalho. A procura de demônios era muito simples do que a política. Mas o Dracon me disse que eu era necessário. Como eu suspeito que você era necessário. Eu também... Eu acho que é uma merda esse inquisidor. Eu prefiro ser... Só uma... Só um caçador mesmo. Um combatente, Cel. Incluindo aquele que eu não consegui me encerrar. O dragão carrega o espírito de um avar-gode. Eu perguntei a força para matá-la. Minha própria mágica foi capaz de nos encerrar todos. Encerrado no tempo. Mas quando os cultistas trouxeram aquele espírito em outro vaso, isso disruptou minhas encerradas. Ela está se separando. Eu prefiro que você venha comigo, cara. Você não estaria lutando essa vez, essa vez. Não. Você vai. A passagem de anos pode ser desligada. Mas não se ignorada. Eu vou em breve juntar a Telana, em lado de Andraste. Pegue isso. Isso mantém as últimas memórias de um velho pecado, que não era tão inteligente, nem tão forte como ele pensava. Lute bem, Inquisitor. Eu estou honrado de ter conhecido você. Você ainda tem Hakon dentro dela. Nós temos que parar ela antes de se machucar as pessoas. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês que eu mantive no edifício, mesmo assim, foi um pesadelo. O que eu estou fudido, o que eu estava falando, porque eu gastei o meu, a minha marca da fissura, estão vendo? Eu gastei toda a minha concentração. Então, assim, eu estou fudidasso mesmo. Não tenho esperanças para matar esse dragão, não. Vamos ver se eu pego alguma coisa aqui, porque... Ah, deve ter dropado alguma coisa aqui do... do cara, né? Página rasgada. É, não dá para eu ler isso tudo agora. É o mundo ressurrecto, o coração do ressurrecto, avar, avar. É... Está o martelo de guerra. Cara, mas eu acho que já... não tem noção mais de quanto tempo eu estou gravando, enquanto eu não estou, eu estou há um bom tempo aqui jogando essa... desgraça. para passar daquele ressurrecto ali, mas eu vou terminar esse vídeo aqui, mesmo que tenha a ver com ficar talvez não tão grande, eu não sei. Mas, então era só isso aqui nesse vídeo. Valeu, falou, até a próxima. E aí